Olá, boa tarde. Segunda-feira, 7 de março, chegamos com as últimas informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco no Rio Grande do Sul de mais uma entrega simultânea de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Leandro Alarcón traz ao vivo para a gente os detalhes de mais esta cerimônia. Oi, Leandro, boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff entregou 320 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e de forma simultânea foram entregues também residências em outras cidades espalhadas pelo Brasil. É o caso de Paracatu, em Minas Gerais, 306 unidades, Jundiaí, São Paulo, 400 unidades e, em Sobral, no Ceará, 976 unidades. O nosso repórter Ney Pereira está em Caxias, onde acompanhou as entregas das casas pela presidenta Dilma Rousseff e visitou a família do Tiago, que é uma das famílias que foi beneficiada pelo programa lá em Caxias. E a gente vai ver na matéria do Ney que essa família está bem animada com a casa nova e pronta para esquecer os problemas da antiga casa. Aqui sempre teve goteira, aqui é pouco espaço, daí só tem um quarto para nós três, daí fica difícil. Tem um córrego que passa aqui também? É, dá bastante umidade e quando chove bastante, alaga as casas lá para trás. Tem bastante rato, mau cheiro também. Vocês estão ansiosos aí para mudar? Ah, bastante ansiosos, porque lá é bem mais melhor. Cada apartamento tem 49 metros quadrados de área construída. Tem cozinha com área de serviço, banheiro, dois quartos e sala. Cada apartamento está avaliado em 64 mil reais. Todas essas famílias aí, elas possuem uma renda familiar de até 1.600 reais. Elas pagam o equivalente a 5% da renda familiar declarada. Isso significa que pagarão uma prestação mínima de 25 e no máximo 80 reais por um período de 10 anos. Ao final desse período, eles terão então a escritura definitiva deste imóvel. E durante o discurso em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político vivido pelo país. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política que provocam no país aqueles que são inconformados, que perderam as eleições e querem antecipar, querem antecipar a eleição de 2018. Um governo, ele tem de querer a unidade dos brasileiros. Um governo governa para todos os brasileiros. Não governa para uma parte, não governa para um pedaço da população. Governa para todos. Um governo não pergunta, ao fazer um programa como Minha Casa Minha Vida, que partido que você pertence, o que é que você acredita, qual é seu credo religioso ou qual é seu time de futebol. Um governo sempre quer a unidade do país. E a oposição tem absoluto direito de divergir, mas a oposição não pode sistematicamente ficar dividindo o país. E sabe por que não pode? Porque tem certo tipo de luta política que cria um problema sistemático, não só para a política, mas para a economia, para a criação de empregos, para o crescimento das empresas, porque ninguém fica satisfeito quando começa aquela briga. Agora, não é possível atribuir, não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Nunca se recusou, nunca se achou, nunca o presidente Lula, a justiça seja feita, nunca se julgou melhor do que ninguém. Sempre aceitou, convidado para prestar esclarecimento, sempre foi. Então, não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Quem tem empregado em casa tem até esta segunda-feira para pagar o documento de arrecadação e-social, referente à folha de pagamento do mês de fevereiro, o e-social reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos patrões. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página www.esocial.gov.br. Os documentos gerados a partir de amanhã serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentou aos governadores uma proposta de prorrogação das dívidas dos estados com a União pelo prazo de até 20 anos. A ideia é auxiliar os estados nesse momento em que ocorre queda de receita. A proposta foi apresentada na última sexta-feira, durante o encontro da presidenta Dilma Rousseff, com governadores e equipe econômica do governo. Segundo o ministro, a proposta prevê uma contrapartida que visa resolver questões fiscais dos estados. A ideia é alongar a dívida que os estados têm com a União em até 20 anos, incluindo também as dívidas que os estados têm com o BNDES. Nesse caso, é um alongamento de 10 anos, sendo 4 anos de carência e os 6 anos restantes para pagar essa dívida, 4 anos de carência para o principal. Essa é uma ajuda que a União está oferecendo para auxiliar os estados nesse momento de maior restrição fiscal. Nesse momento em que há uma queda de receita, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais. Agora, como esse auxílio não deve ser somente uma medida de curto prazo, ele deve ser uma oportunidade para se avançar também em reformas estruturais. Para que a economia brasileira se recupere mais rapidamente, nós temos o desafio de agir rápido em questões estruturais, agir com urgência em questões de longo prazo. E é isso que nós estamos tentando construir agora com os governadores. Uma proposta de alongamento da dívida, que dará um auxílio financeiro no curto prazo, em troca de um programa de consolidação de ajuste fiscal que vai aperfeiçoar regras de controle de gasto, sobretudo de controle de gasto de pessoal e gasto de previdência no nível estadual. Mais de 54 mil trabalhadores já foram atendidos pelo Programa de Proteção ao Emprego. As fábricas de Curitiba, no Paraná, e de Botucatu, no interior de São Paulo, aderiram ao programa na semana passada. Desde que foi lançado em julho de 2015, 83 empresas já assinaram termos de adesão. O programa permite a redução na jornada de trabalho dos empregados. E metade da perda salarial é ressarcida pelo governo federal. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as notícias, as novidades do Executivo Federal, também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.